Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês a primeira evolução de um personagem de A Casa da Coruja. Já que agora o desenho acabou, temos a história completa de todos eles disponível. Que caso vocês gostem, eu quero fazer da Luz, da Eda, da Emery, do King e de todos os principais. Ao começar pela evolução do Hunter, como ele passou do Greenwalker Guarda Dourado pra um bruxo de verdade amado por todos. Deixe seu like se vocês querem outras evoluções e vamos lá. Ao começar, é claro, pela evolução da história, personalidade e personagem do Hunter pelas três temporadas da série. O Guarda Dourado, já que até esse momento não sabíamos o seu nome ou o seu rosto, surgiu no finalzinho do último episódio da primeira temporada. Que a pedido do Imperador Belos, deveria ficar de olho em Luz e na Mulher Coruja pra ele. No começo da segunda temporada, ele se torna o novo rosto do Coven do Imperador após Lilith se rebelar e sair. O odiando por sempre receber tratamento especial como o prodígio adolescente e braço direito do Imperador. Tendo bastante inveja, como deu pra ver. E ainda nele conhecemos o Guarda Dourado de fato. Um soldado sádico e arrogante que carrega um cetro artificial de magia bem como o próprio Imperador. Obrigando Ida e Luz a matarem a seu Kidomus pra que ele não machucasse o King. Ele reaparece em escapando da expulsão em nome do Imperador. Para comprar todos os abamatons dos Blights. Novamente citando a não piedade do seu líder. E em caçando palismãs, descobrimos que ele é sobrinho do Belos. Reconhecendo a necessidade de seu tio e Imperador de mais palismãs pra se manter controlado. E é contada a lorota de que a família deles foi aniquilada pela magia selvagem. Sempre em busca de conseguir a aprovação de seu tio Imperador. O Guarda Dourado se propõe a roubar os palismãs resgatados pela Rainha Morcego pra levá-los. E o deixá-los morrer pelas mãos do seu tio. Porém uma Luz entra no seu caminho. E um Dragon Man os derruba. Descobrindo que ele não passa de um adolescente de 16 anos. Se aliando temporariamente pra recuperar os palismãs. E escaparem de que mora. Com Hunter sempre resistindo a acreditar que qualquer um aliado a magia selvagem como Luz pode ser do bem. E descobrindo que ele não faz mágica alguma sem o seu cetro. Fora ser bastante interessado no estudo da magia selvagem. Mas jamais compartilhando ou indo a fundo pelas regras do Belos. Porém o palismã pica-pauzinho fica bem interessado nele. Ao final de um confronto com o Kikimora e contar a Luz que se chama Hunter. Ela escapa com o dragão. Belos quase decapita o sobrinho por falhar. Kikimora o tem como inimigo declarado. E Flapjack adota Hunter como seu bruxo. Porque estranhamente tem uma conexão muito forte com ele. Já no dia do Lago do Eclipse. Percebemos que os olhos cor-de-rosa do Hunter são iguais aos de uma receita para fazer Greenwalkers. E pra provar seu valor a Belos. Decide encontrar o sangue de Titã que ele tanto precisa. Se disfarçando para procurar no joelho do Titã. Mas acaba esbarrando com Ida, King e Emre. Ficando um bom tempo como refém. E o extraindo na primeira oportunidade. E ao ver que Emre carregava a chave do portal que tanto precisa. E já estava querendo se enterrar por não encontrar o sangue. Luta ferozmente com Flapjack contra ela pra tomá-la. E só consegue por ameaçar a segurança de Luz. Saindo de lá vitorioso. Mas não muito orgulhoso do que fez. E entendendo melhor Flapjack. Ao entender errado o que Darius quis dizer. Não o respeitando por não ter personalidade e não fazer jus ao título de Guarda Dourado. Se infiltrando a Hexide no time de Darius voador da Willow. E companhia. Os arrastando para serem sudados de um Imperador como ele. E entendendo que são amigos de verdade. E que não tinha nenhum antes deles. Enfim percebendo que a vida que ele teve no coven do Imperador. Não foi fantástica. Foi tortuosa e solitária. E quando enfrenta Darius para protegê-los. O deixa orgulhoso por finalmente estar criando conexões humanas. E honrando os Guardas Dourados anteriores. E chegamos no ponto mais importante para a evolução do Hunter Hollow Mind. O dia em que a verdade sobre o Bellos e os Guardas Dourados finalmente foi contada. Quando eles invaderam a mente dele. Hunter impediu que Rain, Bellos e Eberwolf entrassem na mente do Imperador. Mas ele e Luz as detalmente vão do lugar. Sendo caçados pela parte amaldiçoada do Bellos. E guiados pelo jovem Bellos através das memórias. Enquanto Hunter enaltece toda a história do seu Imperador. Caindo nas memórias verdadeiras que mostram o Bellos enganando. Matando pessoas com sigilos defeituosos. E ouvindo sua conversa com o colecionador. Sempre com o Guarda Dourado ao lado dele. Que ele sempre os destrói. Ainda incrédulo. Mas ao ver tantas máscaras e memórias de homicídios. Entende que é um Greenwalker. Um clone de Caleb Whitby. Irmão de Bellos. Que ele sempre faz. Ainda que não soubesse dessa parte. E sempre os mata quando o traem de alguma forma. Tentando isso com o nosso Hunter. Mas os glifos de luz que ela derruba o salvam. Fugindo para a casa coruja. E desesperando o Hunter por não ter certeza mais de nada na sua vida. E ter medo do Imperador. Ele reaparece refugiado na Rekside. Descoberto pelo Gus. Que está totalmente disposto a ajudá-lo sempre que precisar. Sendo vital para a luta contra os membros do governo do Imperador. Querendo pôr sigilos em todos a força. E principalmente para salvar Gus. Entendendo que é não acreditar em si mesmo. Prometendo que não vai desapotá-lo. Sendo muito bem recebido como parte do grupo. E por fim contando a todos de lá. Sobre o plano perverso do Dia da União. Perto do fim da temporada em Clouds or the Horizon. Ele é designado para proteger a luz. Enquanto ela vai salvar a Emry. Implorando para que não contem a eles que é um Greenwalker. Porque eles também não sabem que ela ajudou o Belo de passado. E quando se metem com a Dali e Kikimora. Acabam em uma briga ainda mais feia pelas suas vidas. Principalmente pela do Hunter que Kikimora tanto odeia. E quer levá-lo para o Belo já que ele se tornou um procurado. Conseguindo isso. Mas não com o Hunter de verdade. E sim com a luz. E no gran finale. Depois de brigar um pouco com Alador. E uma briga de verdade contra a Bomba Tons. Hunter se dirige com os demais. Para tentar salvar a todos. E parar o feitiço de drenagem. Os ajudando na luta como pode. Enquanto seu sigilo tenta matá-lo. E no meio descobrimos por que Hunter tem uma ligação com o Flapjack. Esse palismã conheceu o Quilíbrio original séculos atrás. E reconheceu Hunter de alguma forma como se fosse ele. Além de Gus descobrir sobre a Genet Walker do Hunter. O colecionador o salva de uma morte certa. E enquanto a criança das estrelas usava o crânio do Titã para criar a Archive House. Uma última gota do Belo escapa junto com ele. E os outros para o mundo humano. E por fim. Na curtíssima terceira temporada. Hunter aproveita seu tempo na Terra. Para ter alguns meses de uma verdadeira experiência familiar. E de Calmaria. Bem longe de toda a loucura do Covim do Imperador. Enfim, conversando com Luz sobre como se sente em aposamento do Belos. Ele ainda tem uma mania de soberania com qualquer um acima dele como a Camilla. Adora roupas humanas. Tem mais uma grande crise de consciência e personalidade por causa do Belos e sua história. Se aperfeiçoou em costura. E se viciou em lobos e Cosmic Frontier. Mas tudo começou a dar errado quando ele é infectado por Belos através do seu corte. Passando a vê-la em todo lugar e pensar que está louco. Isso até Belos realmente assumir o controle do seu corpo. E ferir Flapjack ao ponto de deixá-lo num estado terminal. Lutando pelo controle do seu corpo. Mas Belos sai matando Hunter no processo. Que é curado pela última energia do machucado Flapjack. Que se sacrifica para salvá-lo. E transformá-lo num, entre aspas, bruxo de verdade. Sendo a maior dor que o Hunter sentiu na vida. A perda do seu melhor amigo. Se obstinando a deter Belos como justiça. E também vingança pelo que fez. Justamente por isso, Hunter fica inquieto e ansioso em todo momento após chegarem às Ilhas Ferventes. Não querendo parar um segundo porque precisam deter o Belos. Fora que eu sei demitir que sabia que ele era um Green Walker e não se importava. Só parando para pensarem como seus amigos estão numa situação de quase morte. Principalmente a Willow. Salvando os dois com a magia remanescente do Flapjack que ele tem. No fim, oficializando o casal Hunt-Willow. E no grande final de Watching e Dreaming. Hunter não teve exatamente muito destaque. Até porque esse episódio não era para ser protagonizado por ele. Pelo menos não o começo. Foi manipulado pelo colecionador para atormentar luz. Salva vários fantoches com os outros. Principalmente um palismã em apuros. E é muito bem recebido por Daryl e Eberwolf quando se sentia mal por não ter uma família. Vendo no epílogo que ele se tornou um entalhador de palismãs. Ganhou uma nova palismã passarinha como parceira chamada Waffles. Namora o Willow Real Oficial. E a vida deles acabou muito bem após os três anos sem a tirania do Belos nas Ilhas Ferventes. Resumindo em poucas palavras a evolução da personalidade e do personagem do Hunter. Passou de um soldado misterioso para uma marionete do imperador. Para um soldado sem uma acepção de vida fora a servir. Descobriu que há mais coisas na vida. Teve uma crise de identidade terrível. Aprendeu a valorizar relações verdadeiras. E terminou como uma das melhores evoluções de séries de um antagonista chato. Para um romântico tímido que faria de tudo por sua namorada, palismã ou amigos. Em algo mais técnico. Vamos falar da evolução do uso de magias por parte do Hunter. Como o Greenwalker, ele era que nem a luz. Ele não podia fazer magia sozinho. Sempre precisando do seu cajado de Glyphos ou do Flapjack. Ainda que isso tenha mudado no final. Com seu cajado de magia artificial, ele era capaz de fazer telecinese parcial. Criação de efeitos mágicos mais genéricos. Tiros de energia. Obviamente voar. Manipular areia. Manipular água. E se teleportar por certas distâncias. Já usando o Flapjack. Mesmo sem ser um bruxo. Além de voar. Hunter pode causar explosões descontroladas de energia. Se teleportar rapidamente em curtas distâncias muito melhor. Manipular terra. E provavelmente várias outras coisas que ele jamais tentou antes do Flapinho ir dessa pra melhor. Já sozinho. Ele se tornou hábil com magia de Glyphos. Ao ser salvo por Flapjack. Herdou sua habilidade de teleporte de curtas distâncias. É ágil. Sabe lutar. Aprendeu a costurar de verdade. E no futuro. Aprendeu a entalhar palismãs ensinado pelo melhor de todos. Delclaw Thorn. Numa categoria mais chocante. Vamos falar das principais relações do Hunter com os personagens. Começando pela Luz Noceda. Obviamente Luz e Hunter se odiavam no começo. Porque pra ela ele ainda não era Hunter. E sim o guarda dourado. Insuportável braço direito do Belus. A relação deles começou a se desenvolver quando tiveram que cooperar. E Luz viu como ele é desesperado pelo Imperador. Não podendo levar tão a sério as atitudes alienadas de um garoto de 16 anos. E como a segunda vez que se encontrou de fato em Hollow Knight. A partir de lá passou a sentir apreço e estender a mão pra ele. Ainda que a situação não os deixasse parar pra respirar. Mas acabaram se tornando bons e próximos amigos. Ainda mais por terem seus segredinhos sombrios. Que chegaram ao ponto de fazer tudo um pelo outro. Imperador Belus vulgou Philip Whitty. Hunter sempre respeitou muito seu tio. E novamente era desesperado por sua aprovação o tempo todo. Enquanto Belus o via apenas como mais um clone do Caleb. Que o mataria assim que demonstrasse o menor sinal de traição. Eles de fato eram bem próximos. Mas descobrindo a frieza e as mentiras do verdadeiro Belus. Belus destruiu todo o apreço que Hunter tinha por ele. Sobrando apenas medo, incerteza e da parte do Belus. Loucura porque realmente o enxergava como o Caleb original. Willow Park. Eles viraram amigos bem rápidos durante a faixa do Derby Voador. E eles meio que compartilham o sentimento de se acharem menores que os outros bruxos. Por algum motivo. O Willow foi muito compreensível em perdoar Hunter por suas mentiras. Mantendo contato com ele pelo Instagram. E se aproximaram bastante durante o tempo no mundo humano. E assim que voltaram ao reino dos demônios. Realmente gostando um do outro bem mais do que apenas uma forte amizade. Não é à toa que viraram um casal tão perfeito. E que teve um desenvolvimento bem adequado. Augustus Porter. Gus não ficou amigo tão rápido do Hunter como a Willow. Essa amizade realmente começou lá no Derby Voador. Mas ela foi sepultada mesmo por causa da reciprocidade deles dois. Quando o Hunter mais precisava de alguém. Gus se mostrou lá presente pra ele. E quando Gus precisava de alguém. Hunter já estava lá pra retribuir o favor. Mesmo sendo conhecidos há pouquíssimo tempo. Também se aproximando do mundo humano por dormirem juntos. E compartilharem os gostos. Mas também porque Gus jamais se importaria por Hunter ser ou não um Greenwalker. Emory Blight. A relação deles foi um pouco mais complicada. Porque o primeiro encontro desses dois não foi necessariamente amigável. Pelo contrário. Foi uma briga quase imortal que terminou em ameaça a sua amada. Mas como o Luz já tinha o perdoado. E ele virou parte do grupo com Willow e Gus. Eles naturalmente se aproximaram e se tornaram amigos próximos. Não tão próximos como Willow e Gus. Mas amigos próximos. Kikimora. Esses dois aqui sempre se odiaram e não é culpa do Hunter. Aquela heterocromática é insuportável. A rivalidade nasceu da briga dos dois pra ver quem lambia mais as botas de Belos. Intensificada pela tentativa de assassinato da Kikimora. A ele e muito atrito entre os dois. Provavelmente não trocam mais nenhuma palavra um com o outro. Até porque não tem pra quê. Lilith Cloud-Torner. Começou com inveja e ciúmes. Mas terminou com amizade genuína. Flapjack. Hunter nunca gostou de nada que remetesse a magia selvagem. Mas Flapjack gostava e insistia tanto nele que isso amoleceu seu coração e eles foram ficando cada vez mais próximos. Ao ponto de serem uma dupla inseparável a não ser pela temida morte. Jamais o esquecendo e o homenageando de todas as formas possíveis. E por fim e melhor de todos. Darius Demon. Por incrível que pareça Darius não gostava do Hunter de começo. Ele conheceu o guarda dourado anterior a ele que foi seu mentor e achava que ele não honrava seu título ou a capa que vestia. Porém ao desafiá-lo vinha uma ótima esperança naquele garoto. Ainda mais quando eles rebelaram ao mesmo tempo contra o imperador. Virando sua nova maior figura de respeito. Que pelo carinho que sempre o tratou. Pode-se dizer que criaram uma relação de mais ou menos pai com mais ou menos filho. E por fim os designs de roupas que Hunter usou até o fim da série. Pode não parecer, mas para um personagem que não é principal. Hunter parecia uma Barbie de tanta roupa que ele usou até o fim da série. Inicialmente tem seu uniforme de guarda dourado, branco e oh, dourado. Com botas, luvas, apenas uma obreira. Com o triângulo do convê do imperador na frente e o símbolo dos guardas dourados atrás. Sempre carregando seu cajado. E dessa roupa tem muitas variações. Como deixando seu cabelo tão loiro que é branco e olhos cor de rosa à mostra. Lembrando que Hunter tem diástima, aquele espacinho entre os dentes de a frente. Vemos ele sem a capa e sem a parte de cima dourada do uniforme. Apenas sem a capa quando Darius atira. Contudo, incluindo a máscara, mas sem capa. Sua roupa mais referenciada de sem teto refugiado na Rekside. Com a capa mal costurada e uns adereços que tinham na sua roupa de jogador de derby voador. Sua nova roupa padrão até serem mandados para a terra. Já vestiu uma fantasia de flapjack gigante. Essa foi sua roupa padrão durante a terra. Mas usou outras camisas, shorts e sapatos como crocs. Teve sua fantasia cosplay de Cosmic Frontier. A versão possuída pelo Bellos. Seu novo eu revivido por flapjack que agora tem olhos castanhos como o Caleb original. E não olhos rosas de Greenwalker. Sua versão fantoche do colecionador. E por fim, seu eu do futuro que tem uma tatuagem do flapjack no braço. Um cabelo um pouco maior. Usa um avental com várias costuras diferenciadas. E até outros tênis ao invés das típicas botas de bruxos das Ilhas Ferventes. Colocando em poucas palavras todo o processo de evolução do Hunter em Dao House. Ele surgiu como uma folha em branco podendo ter qualquer história ou personalidade. E se desenvolveu como uma pessoa honesta, comprometida e pura. Corrompida e manipulada por um déspota sem escrúpulos. Mas que conhecendo as companhias certas. Cresceu e se tornou alguém que o guarda dourado do começo jamais acreditaria que ele se tornaria no futuro. E por esse vídeo é isso galera. Espero que vocês tenham gostado da evolução do menino Hunter. Não se preocupe que eu quero fazer outros vídeos de A Casa da Curoja além de evoluções. Comentem o que vocês querem que seja o próximo desse quadro. E até o próximo vídeo.